Grupo Resgate Memória Magé Apresenta Santo Aleixo, o Paraíso Verde Santo Aleixo está localizado na área norte da cidade, junto às divisas de Petrópolis, Teresópolis e Guaquimirim. A região tem vista para o dedo de Deus, famosa formação rochosa dessa região. A região tem vista para o dedo de Deus, famosa formação rochosa da cidade, junto às divisas de Petrópolis, Teresópolis e Guaquimirim. A região tem vista para o dedo de Deus, famosa formação rochosa da cidade, junto às divisas de Petrópolis e Guaquimirim. A região tem vista para o dedo de Deus, famosa formação rochosa da cidade, junto às divisas de Petrópolis e Guaquimirim. A região tem vista para o dedo de Deus, famosa formação rochosa da cidade, junto às divisas de Petrópolis e Guaquimirim. A melhor época para caminhar vai de maio a agosto, pois o clima fica mais ameno. A região é coberta por florestas da mata atlântica e lindas surpresas são descobertas pelo caminho. A Caxoeira de Monjos é uma das caxoeiras mais bonitas do distrito de Santo Aleixo no município de Magé. Formada por frescas das águas de 45 metros de altura, atrai turistas na época de verão que vêm apreciar a natureza e se banhar. Para tomar banho nas cachoeiras e piscinas naturais, o período ideal é de novembro a fevereiro, porém deve-se tomar cuidado com as chamadas cabeças d'água, fortes enxurradas que atingem trechos próximos aos rios. A Caxoeira de Monjos A Caxoeira de Monjos Obrigado.